Olá pessoal, vamos agora com os destaques de Santa Maria e região da área de segurança pública. Informações que você lê em b.net.br Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta terça-feira por tentativa de homicídio. A prisão aconteceu na delegacia de polícia de homicídios e proteção à pessoa, após o suspeito prestar depoimento. O crime aconteceu em novembro, na região oeste da cidade. Após a investigação, os policiais identificaram o suspeito e apuraram como tudo aconteceu. Depois, eles solicitaram o mandado de prisão, que foi cumprido na delegacia. Conforme apurado pela polícia, o crime aconteceu em 2 de novembro do ano passado, quando o suspeito desferiu golpes de faca no abdômen de um homem de 33 anos. O crime teve motivação fútil. Outra notícia do BEI. O Ministério Público, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias realizaram a reconstituição do assassinato da adolescente Gabriela Pereira Glazenap, de 15 anos. O trabalho de perícia, que refez o crime e os últimos passos da vítima, foi realizado na tarde de segunda-feira em vários locais em Restinga Seca. A reconstituição foi solicitada pelo Ministério Público. Seis pessoas já foram indiciadas pelo crime. Gabriela desapareceu no dia 14 de novembro do ano passado. E o corpo foi encontrado por cães farejadores dos bombeiros, no dia 2 de dezembro. Policiais da Brigada Militar também estiveram presente na reconstituição. O material coletado será anexado ao processo. Toda a investigação e operação de busca pela adolescente foram coordenadas pela delegada Elisabeth Shimomura. E para encerrar o Boletim BEI, o inquérito da Polícia Civil resultou no indiciamento de 20 pessoas em Santa Maria. O grupo estaria envolvido no desvio de mais de 3 milhões de reais recursos oriundos de doações para a Casa Maria, instituição filantrópica que auxilia pessoas em tratamento contra o câncer. As 20 pessoas foram indiciadas pelos crimes de estelionato, apropriação indébita, furto, falsidade ideológica e associação criminosa. A investigação, que teve origem em uma denúncia anônima na Polícia Civil, apontou um rombo entre os registros da ONG e os registros da contabilidade. Também foi constatada a existência de contratação fraudulenta de familiares, pagamento de contas pessoais, plano de saúde, locação de carros para uso pessoal e viagens de férias. As investigações começaram em janeiro de 2019 e culminaram na Operação Casa das Ilusões, em 30 de setembro de 2020, quando foram apreendidos computadores e documentos que pertenceriam à organização não governamental, com sede em Camubi. Houve o afastamento dos gestores, funcionários e membros das diretorias, bloqueio e sequestro de bens, móveis e imóveis, quebras de sigilos, cumprimento de buscas e apreensões. A Casa Maria arrecadava, segundo a investigação, cerca de 4,3 milhões de reais por ano de doações da comunidade. O casal André Oliveira e Sheila Aparecida, de Oliveira, que administravam a Casa Maria na época, passou a ser investigado e teve os bens bloqueados pela Justiça. Indícios demonstrariam que os valores arrecadados seriam desviados pelos gestores para uso particular, como a compra de uma casa avaliada, em um milhão e meio de reais. Esses e outros destaques você lê em bay.net e nas nossas redes sociais, arroba bay.noticias. Acessa lá.